Eu sou o ursinho Gami, sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce muito doce, sou o ursinho Gami Goma pra mexer, sou eu o ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir, sou o ursinho Gami Oh yeah, oh Gami, 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 Gami Gami, 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 Gami Bairinho, Bairro e Festa, Bairinho, Bairro e Festa, Bairinho, Bairro e Festa, 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 F Gummy! Gummy 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 Gummy